Boa noite. Boa noite a todos. Então, nós vamos começar a nossa quarta live, promovida pelo Inovagri. Vou pedir aos nossos palestrantes aqui todos que fechem os microfones. Estão me ouvindo? Joia. Então, para analisar o Inovagri por mais essa iniciativa, mais essa live, eu acho que é um momento importante que a gente está vivendo. É uma oportunidade para a gente conversar com o mundo sobre agricultura e entender também um pouquinho do que está acontecendo fora do Brasil. Eu gostaria de agradecer a vocês, Peter e Daniele, todos os participantes, Alejandro, Cris e Claudio. É um prazer ter vocês aqui. Eu vou falar em português, como eu disse, mas vocês vão ter alguém que vai traduzir o meu falso, se vocês gostariam de ouvir. Se não, vocês podem ouvir, vocês podem ouvir isso mais tarde. Eu gostaria de agradecer também a todos que estão fora do Brasil que estão assistindo o nosso webinar. Eu acho que seria algo legal de participar dessa noite. e obrigado. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é para quem não conhece. Eu sou pesquisador da Embrapa, Embrapa Cerrados, moro aqui em Brasília. Nessa série de webinar, eu gostaria de fazer um pouco da minha função hoje de moderar. Eu vou falar pouco, porque é difícil, um pesquisador que gosta de ficar falando. Nós tivemos o primeiro webinar que nós falamos da agricultura irrigada, a produção de alimento, da perspectiva pós-Covid. Depois, no segundo, nós falamos das ações do poder público brasileiro para o desenvolvimento da agricultura irrigada no Brasil. Foi outro webinar bem interessante. O terceiro foi o aspecto geral da agricultura irrigada, caminhos para a sustentabilidade. Então, também foi um webinar bem interessante, bem na linha da sustentabilidade. E hoje, depois de conversar um pouco com o Silvio e com a equipe que está organizando esse webinar, nós achamos que seria interessante a gente ter esse tipo de visão internacional, até como sendo o primeiro, para experimentar como é que seria a receptividade, e depois, quem sabe, fazer outros. Nesse, então, nós escolhemos um título do que seria a agricultura irrigada e sua importância na produção de alimentos, uma visão internacional dos desafios. Daí, quando as pessoas vão chegando, vão se ambientando com o novo ambiente que a gente tem, agora nós vamos ter um link na página lá, se vocês observarem, vão ter um link para quem quiser ouvir as apresentações, as traduções. Eu acho que é uma oportunidade para quem está summanded outside of Brazil, ou quem está no Brasil, ter essa oportunidade de ver as apresentações, então, traduzidas do inglês para o português ou do português para o inglês. À medida que eu for chamando os palestrantes, eu vou apresentando, tá? Mas, antes, eu queria fazer uma provocação com vocês. Antes de começar a minha fala, efetivamente, eu vou apresentar dois slides, que eu acho que é basicamente para a gente... para iniciar. Sim, Cris? Linel, eu só queria dizer, você pode explicar para os ouvintes que não falam português, como conseguir o link para ouvir a tradução. Sim, é uma boa ideia, Cris. Sim, eu estava explicando em português, mas eu acho que, Cris, isso foi traduzido, tem alguém que está fazendo esse trabalho para nós. Mas, enfim, você tem um link no site do Inovagri, onde você vai ver o YouTube. Você vai ver um link onde você pode acessar essa opção para fazer a tradução do o seminário. Ok? E... E... let me... let me share. Can you see my presentation, guys? Yes? Ok. O seminário de hoje é a gente falar sobre a agricultura irrigada e sua importância para a produção de alimentos. Vou apresentar dois slides só para provocar e iniciar. Acho que o primeiro é mostrar um pouco dos nossos participantes. Nós temos aqui, então, um participante da Califórnia, que vai falar hoje sobre a situação da agricultura irrigada na Califórnia. A gente vai ter um participante que está aqui do Chile, Alejandro, aqui na Califórnia, nós temos o Daniela Zacaria, aqui o Alejandro Antunes. Temos aqui na Austrália, já do lado de Carl Peter, já na ordem das apresentações, também vem a Califórnia, Chile, depois Austrália. Depois teremos o nosso colega Claudio do Uruguai apresentando. E fechamos aí com o doutor Christopher Neal, lá de Nebraska, a nossa apresentação. Então, isso aqui é a forma hoje que vai... por onde vai passar o nosso conhecimento sobre a agricultura irrigada. sempre o nosso foco até hoje tem sido nessa questão da importância da agricultura irrigada e da produção de alimentos. Nós temos aí 820 milhões de pessoas que não têm acesso à quantidade suficiente de alimentos. É muita gente. A gente sabe que isso não é só quantidade de alimentos, tem várias outras coisas, de logística, de política, mas a nossa missão é produzir uma quantidade, ter alimento suficiente para alimentar todo mundo e essa distribuição depois vai ter que ser melhor organizada. E isso, a irrigação vai ser fundamental nesse processo. Dentro dessa estratégia aí de... da agricultura irrigada, a gente sabe que temos várias coisas que dificultem o andamento, o desenvolvimento da agricultura irrigada e uma delas, o principal, eu diria, quase todas as apresentações hoje vão falar sobre isso é a questão da água. Aqui eu mostro um gráfico que foi publicado agora em 2020 na Science Advanced, que mostra que a water scarcity na agricultura, a escarceza de água na agricultura no mundo, eu queria dois minutos para finalizar e provocar com essa figura que eu achei muito interessante. Se a gente pegar toda a agricultura no mundo, nós temos que em torno de 77% é sequeiro, 23% é irrigado. Pegando de toda essa agricultura, 24% não tem problema de água, e 76% tem um problema que eles chamam de green water escasso, é aquela água que vem da chuva, ou seja, a chuva não é suficiente ou é irregular para atender a demanda da cultura. Se a gente pegar dessa quantidade de água, dessa região que tem problema com a água da chuva, de 28% a 38% tem problema também de água de rio, que eles chamam de blue water. Então, essa região não tem jeito aqui, realmente, tem que viver com sequeiro, com baixa produtividade. Aqui, nessa parte cá, nós temos a região que tem problema com água de chuva, mas aqui tem água suficiente nos rios. É só irrigar, não tem problema. Em vermelho, nós temos aquela região que tem água, mas que já tem conflitos. A água no rio não é suficiente para atender. E a mensagem que eu queria deixar hoje aqui, eu sei que tem muitos gestores assistindo, nós temos gestores, temos estudantes, temos produtores, é essa região intermediária que o pessoal tem chamado aqui da escassez de água econômica. Aqui é uma região que a gente tem água, só um minuto, a região que nós temos água suficiente, mas não temos infraestrutura básica para desenvolver a agricultura. Então, esta região, que era para aparecer aqui um círculo aqui, ela é estratégica para a gente desenvolver a agricultura irrigada. Então, esta é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu finalizo aqui e vou passar a palavra para o primeiro palestrante hoje que eu vou convidar para falar e se preparar, que é o Daniel Zacaria. O Daniel é especialista em manejo de água na agricultura, tem trabalhado em pesquisa e extensão no Departamento de Terra, Ar e Recursos Íditos da Universidade da Califórnia, em Davis. Tive a oportunidade de morar em Davis, um lugar realmente espetacular, desenvolvimento de ciência e de agricultura. Ele tem grande experiência em manejo de irrigação em condições de baixa disponibilidade hídrica e também no dimensionamento, análise do desempenho e modernização de sistemas de irrigação em propriedades privadas e períodos de irrigação. Se a gente pegar a Califórnia, ela tem uma área irrigada em torno de 3 milhões de hectares, isso representa 82%. A agricultura irrigada é a primeira série de 82% da área agrícola total plantada no país é irrigada. Tem mais de 400 tipos de culturas na Califórnia, isso é fantástico, mais de 400 tipos de culturas. Produz mais de 50% das frutas e hortaliças dos Estados Unidos. Mas tem alguns problemas, um deles que eu acho crucial que a gente vai enfrentar no Brasil, por isso eu acho que a parte do Daniel vai ser estratégica, parte da água da agricultura será transferida para o município e para o setor ambiental. Como é que eles estão lidando com essa questão? E como gerenciar água em um ambiente de grande demanda e regulamentos ambiciosos e rigorosos? Daniel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Thank you very much, Daniel. Now I give you the word, it's your time, enjoy, you know, the public is very diverse, so give your message. Thank you. All right. Thank you very much for inviting me to this interesting gathering of people and seminar on irrigated agriculture. I'm going to load up my presentation now in just to give you some information and statistics about irrigated agriculture in California. What I would like to do in this 15 minutes is to give you a statewide overview on the irrigated agriculture and on water management challenges that we are facing in California. And before getting into the detail, I want to just give you some background information on cooperative extension of the University of California. So I'm an irrigation specialist and I'm one of the 130 specialists that the University of California has throughout the entire state. Here you can see some figures and what we normally do. So we are a large network of researchers and educators that are working together to provide information and science-based information to solve some economic, agricultural, food security and nutrition issues in California. and so we have a large army of people spread out through the state and we got 130 specialists, 200 locally based farm advisors in the different counties and we got throughout the state also nine research and extension centers. So you can see there's a lot of support to irrigated agriculture and to the economic and agricultural development of the state. This is just a background information. Here I'm going to provide some facts about irrigated agriculture about California agriculture. Those information are taken from a report that is issued every year. This is a California Department of Food and Agriculture report on agriculture statistics. So as you can see, California agriculture consists of a little bit more than 77,000 farms. All in all generate an industry of $50.3 billion. This is a huge industry but it counts very little, almost less than 2% on the gross domestic product, which is is about $3 trillion US dollars. In terms of farmland, there are about 10 million hectares of total agricultural land, out of which about probably 60% are rain fed, in about nearly 4 million hectares of irrigated cropland. out of this we got 2.5 million hectares of annual crop land, annual crops in 1.3 million hectares of orchards and vineyards. I'll show you later that orchards and vineyards are increasing in size while the annual crops are shrinking with time. Some records as Linneo pointed out, we got almost a little bit more than 400 crops. are grown throughout the state. California is the number one food and agriculture producer in the U.S. and has been the number one for more than 50 consecutive years. And about half of the U.S. fruits, nuts, and vegetables produced in the U.S. as generated in California. And also California is the number one dairy production state in the U.S. here is a breakdown of the entire state in the main agricultural production area. And as you can see, the yellow area, the yellow highlighted area, is what we call the fruit basket of the world, and is the San Requin Valley. And the San Requin Valley generates alone almost 60% of the total agricultural income of California. Here is some statistics in terms of water for irrigation. I converted the acre feed into million cubic meter in order to give an idea to whoever used metric units. So normally California uses about 26 million cubic meter per year of irrigation. So it diverts from the water sources, 26 million cubic meter for irrigation and the top irrigated acreages, orchards, and vineyards. But I will go into more details. Here's a breakdown of the cash income generated by agriculture divided into the different commodities. As you can see, fruits and nuts all together generate 41% of the total cash income. And then we got livestock, vegetable, field crops and all the other crops. And this data are for the crop season 2007. So I think it's the most updated figures that we got from the state. In terms of sectors, the dairy sector is probably the single most profitable number one industry in terms of cash income that generates and then the crops, the cropland we got basically I think grapes is the number one single crop and of course includes the wine grapes, table grapes and raisins and then forages is the second crop in terms of generated income. Here's the water use estimated water use per different crops on top you can see almonds and pistachio grouped together and almonds and pistachio all together they take about 16% of the total agricultural water used in the state and then you see alfalfa grapes and all the other crops and I'm not going to go too much into details because we can make this presentation available to the audience in terms of permanent crops those are the crops that generate most of the income in California and those are also the crops that get exported to the rest of the United States and to other countries worldwide you can see almonds grapes walnuts pistachio and citrus here you got in this table you have the acreage the production in tons and the value in dollar generated you see a little color number in pistachio and citrus because those are the crops that I'm working on in terms of my research projects are mainly on pistachio and citrus because those are among the two less investigated crop in California all the rest has been investigated probably more than enough in terms of a trend that we are observing you see two graphs here one on the left it gives you the different type of irrigation methods and you can see the trend over time in the black line shows the gravity so surface water surface irrigation system has been declining from 81% to 30% over the course of the last 50 years and the difference has been picked up by the green line which is the micro irrigation so we saw a big decline in surface irrigation method and micro irrigation has increased in terms of acreage and on the table on the side shows the crops and so you can see field crops those are mainly annual crop they've been declining quite a bit in the last 50 years and the orchards and vineyards which are in the green and blue lines have increased quite a bit over the course of the time so all this trend is somehow supported by the state because the water agency and regulators are encouraging a strong shift to micro irrigation thinking that micro irrigation will save a lot of water so they have this kind of misconception that once a grower shifts to micro irrigation there's going to be a lot of water saved and this is incentivized with federal and state financial funding and so all growers can access federal and state funding to move from surface irrigation method to micro irrigation the farmers usually follow the push but also so they think that the water they can save on one acre can allow them to expand the crop acreage because land is not limited and so at the end of the story we have what is called a rebound effect that instead of saving water conserving water we have more rigid water demand because farmers invest in permanent crops and we have also a possibly increasing water usage so all this new methods of micro irrigation and the vineyards and orchard of course they require a more frequent more precise and I would say even more skilled irrigation management on the farm in terms of total water figures for the whole state these are numbers from the Department of Water Resources this last California water plan issued in 2014 so the total water supply on an average year amounts to 247 million sorry billion cubic meter per year as you can see here in the following numbers environmental water use is the number one water users in California so there's always a misconception that agriculture takes so much water but in reality the environmental flow and environmental water use takes the majority of the water the urban water use combines residential and industrial take about 10.5 and there's some recycled water use that allow a little bit more room and this is only 7% of the urban water use so there's a lot of room there for increasing the supply if the technology becomes more reasonable in terms of cost but the total beneficial water use in California is estimated as 99.3 billion cubic meter per year on an average year what we mean by total beneficial water use is the water use that generate a product or service or a benefit and so a service for instance is to be also consider the you know healthy rivers because a natural benefit on having healthy rivers is already quantified in California here is like a pie chart that shows out of the total beneficial water use what is taken normally on an average base by the environment is about 49% agriculture takes 41% of the total beneficial water use and as I was saying urban which combines municipal and industrial take a little bit more than 10% in terms of water supply and water demand you can see here on the right a map of California with different colors the dark blue color is where most of the water supply is generated so the northern area of California generates most of the water supply while the majority of water demand happens in the central part of California and the southern part of California so this means the water needs to be moved in time and space and meaning from winter to summer but also from the north to the center and to the south and this happens with you know a very kind of articulated the water system with a lot of water infrastructure consisting of reservoirs that can store the surface runoff and the snowmelt and then we got aqueduct that connect the surface reservoir to all the production areas in California but also the aquifer I mean the groundwater it's an important water storage and also distribution natural distribution system and so it plays as a on demand type of distribution system I now that I gave you a little bit of overview of the state wide fact about water and California agriculture I'd like to point out some challenges that we are seeing and we're going to face in the next years and probably decades so first of all the population is growing at a very fast rate we are now a 40 median resident and I think the population in California is about 10% higher than the official resident because they're students and also other people that are basically non-residents but they somehow are not accounted in the official resident but the trend is for a very fast increase in population and this has a specific implication for in terms of higher demand of food in California so we need to produce more food with the resources that we have in order to feed the growing population and on the other side there's also the international market that demands a lot of in the domestic market for the United States that demands a lot of food that is produced in California but at the same time because the population is growing there's a progressive loss of the farmland because all the urban development are happening in areas that are somehow used to be agricultural land and so this land is subtracted from production and as you can see here there's a graph on the left that shows the progressive loss of California farmland because of the population increase and because of the urban development urban sprawl and here are some few numbers between 1984 and 2010 California lost about 450 thousand hectares of farmland for urban development and the implication is that we need to increase the production of food on smaller amounts of land that is also less fertile because urban development normally take the prime land and have a higher economic power with respect to agriculture so basically the production farmland is shrinking is reducing and we need to produce more on less fertile and this will require more water and nutrients the other challenge is that it's clear that the weather is changing in California here is a graph that shows how the temperature in California changed over the course of the last century and as you can see the sharper change so the reddish the more intense red color concerns the minimum temperatures basically we saw milder winter and this milder winter becoming milder and milder so the minimum temperature has been increasing over the course of last century and this has a clear implication in terms of water supply and also in terms of water demand because a higher temperature during the winter it means also that we might extend irrigation to fall and winter season so here is three figure that shows the historical on the left the historical snowpack that we had between 1960 and 1990 and as you can see in the center picture and the right picture we have two scenarios for lower warming and higher warming because of the temperature is increasing we might face either a 48% loss of snowpack this snowpack basically is our main water storage for agriculture or even a higher almost 65% loss depending on the climate change that we're going to face in the next century in the next few decades so the basically the increase in winter temperature means that more precipitation falls in winter as rain instead of snow and so basically we can store less water less snow on the Sierra Nevada mountain and there's a higher runoff that happens in the winter season when the storage reservoir have to be somehow left partially empty in order to prevent the floods so this is kind of a flood protection practice and so this change in the climate requires that we start re conceptualizing the operation of the storage reservoir and there's also a different pattern in the snow melt from the Sierra Nevada and again the snow pack is our main water supply as you can see in the red curve we have the average snow melt over the season in the past and in the blue line we have the current what we seeing in the last 50 years so there's an increase there's a peak snow melt during the fall and during the winter months and so this water basically this runoff cannot be stored and goes to the ocean is basically lost to agriculture and so this requires really to reinvent the water system to reconceptualize the water system as it was conceived like a century ago there's also besides the climate change there's an enormous swing between one year and the other here is in this graph I plotted the precipitation that is recorded in the northern Sierra Nevada it's an average of eight station as you can see the green curve represents the amount of precipitation that we had in 2016 and 2017 and in the blue area shows the average so in 2016 we had almost double than the long-term average in terms of precipitation so it was a very wet year and look where we were in 2014 and 15 it was the last period of the drought we were almost you know one let's say 60% of the long-term average today the blue line show the current precipitation and we are again in drought according to this graph and so this year doesn't look very promising in terms of water supply the third things that we are observing is that agriculture irrigated agriculture is concentrating in mainly three areas these three areas of California are somehow more secure in terms of water supply so I'm talking about the Bay Delta area that has a lot of environmental water flow and so a lot of agriculture is concentrating in that area the San Joaquin Valley as the groundwater storage that somehow is considered like an insurance policy for growers and the Colorado so the Imperial Valley which is fed by the Colorado River Basin is another area where water is somehow secure the tree these three areas produce 35% more than 35% of the US food only on 1.2% of the US farmland so basically agriculture in these three areas is intensifying a lot so again we see the conversion from annual to perennial crops mainly fruits and vegetable and basically fruit and fruit orchards and not orchards and vineyards we got higher planting density now that require more input of water and more input of nutrients and again we seeing a sharp shift from surface irrigation method to micro irrigation and micro sprinkler irrigation the state is investing very much funding in this high tech on farm irrigation is basically micro irrigation but again this is generating this rebound everywhere else in the world it happened in Europe it happened in Australia it happened in many other countries in the world so the rebound effect is basically that there's an increase and intensified crop acreage and finally at the end of this modernization process there's a higher in most cases we have higher water and energy usage instead of water conservation and water stadium and these are a list of the things that we see in California so more irrigation demand and it is becoming unflexible because of the crop that are being planted mainly vineyards and orchards and there's an expanded acreage with high value water demanding crop and there's a larger groundwater extraction in and there's salinity buildup in the soil and this salinity buildup requires a lot of leaching and requires leaching that represents an amount of water that somehow the state agency never consider so they consider that micro-irrigation saves water but they never consider the leaching that is necessary during the winter and spring months in order to flush out the salinity buildup from the soil here is what happened in the last probably 15 years so we saw an increase of 34% in terms of the economic productivity of water so we moved from an average across all the different crops of 680 per acre foot I forgot to convert this I think it's converted on top so we saw an increase from 0.55 per cubic meter of water to 0.74 per cubic meter of water and this is a sharp increase in the economic productivity and this is the result of moving from larger volume type of irrigation so surface irrigation method to micro irrigation so draper and sprinkler and so this is a picture of how an orchard will look like when it's surface irrigated and this is an orchard close by that is micro irrigated so we got more efficiency in terms of water application and water use but this economic performance indicator of course does not consider the environmental cost and environmental influence of moving to micro irrigation here is basically a picture of the groundwater condition so the change that happened in the groundwater from 2011 and 2017 you can see a lot of dots in the map of California the red and the orange dots represent areas where we had a decrease in the groundwater level in the last five years of more than more than seven meters so the red dots show a sharp decrease in the groundwater level so when you when the groundwater level declines you get also quality degradation of water but also you get compaction of the soil and so you basically in many cases you lose permanently the capacity of that aquifer to store water even if wet conditions comes back and so this is I think is an emblematic picture of what is happening in terms of sustainability of agricultural production in California and so if you ask me whether California is sustainable in terms of agricultural production I would say no this is what is happening and if we don't do something to revert this trend this the groundwater in a few dozen years is going to be going be going dry here is a graph of this the aquifer in the Sacramento Valley and as you can see there's a clear trend in the groundwater level decline but also see we got here what is interesting is we got an alternation of dry and wet cycle so see during the dry cycle there's a very sharp decline in the groundwater level and during the wet cycle there's there's a little bit of of recover but the sharp decline is much higher than the recover during the during the wet year and so the trend is basically going towards reducing the groundwater consequences so as my last slide I would like to just point out what to expect in the near future in California so water supply will be limited and regulated for all users and I think we need to work on the water right system because in California we have a water right system that somehow mimics the water right system of England with the desert condition so we have desert condition but water right system that are very similar to the United Kingdom where irrigation is basically not necessary as a second point larger shares of water will be transferred from agriculture to urban areas and to the environment because the environment counts a lot in the healthy living of Californians and the urban as I showed you the urban areas are expanding and climate change is happening and also the increased weather variability between among the different years will worsen the problem water supply and we have we're going to have to face an increased frequency of drought floods frost heat waves and all this extreme events that somehow create a lot of damage in the agricultural production so we as the University of California we are trying to work and concentrate the effort and research in crop and system that use less water and adapt to low quality water and somehow try to capture the rainfall during the winter months and store into the soil in order to reduce the demand and stop and I apologize if I overflowed and thank you very much for your attention thank you Daniele thank you very much very nice presentation and I'm gonna move to the next one what Daniele please could you just stop presenting so yes ok I will call the next panel my colleague from Chile Alejandro the situation in Chile we have a area irrigated in around 1 million hectares which represents 22% of the area plant in Chile for lack of water is very common in many regions do Brazil não pode irrigar mais embora fosse uma vontade as principais culturas irrigadas milho arroz aveia trigo tem muita fruta também e agricultura no Chile tem sentido seriamente esse problema das mudanças climáticas sendo esse o grande desafio do Chile que é aumentar a produtividade e as adaptações às mudanças climáticas nesse sentido convido meu colega Alejandro estivemos junto no próximo sul ele é pesquisador do Chile como fosse a Embrapa do Chile tem trabalhado em estratégias de inovação para o uso eficiente da água voltado para a agricultura de pequena escala e também na capacitação de produtores em temas como dimensionamento manejo e avaliação de sistemas de irrigação Alejandro muitas graças obrigado por ter aceitado a invitação e a palavra está com você muito obrigado boa noite a todos primeiro desculpem meu ruim português meu idioma natal é espanhol castelhano mas eu vou tentar falar em português hoje eu vou falar sobre os principais desafios da agricultura irrigada no Chile minhas slides minhas diapositivas estão em castelhano mas vou tentar traduzir no português então o Chile tem 75 milhões de hectáreas em total arável 5,1 milhões de hectáreas de pastagem 11 milhões de hectáreas floresta 2,6 milhões de hectáreas e floresta nativa 13,5 milhões no Chile estamos procurando irrigar com 85% de segurança porque nosso clima é muito seco a nossa agricultura irrigada depende quase completamente da irrigação e pouco da chuva então os novos projetos de investimento agrícola no Chile na irrigação tem que ter 85% de segurança água superfície irrigada no Chile é um pouco mais de um milhão de hectáreas e de riego eventual ou seja quando chove muito neva na cordilheira podemos irrigar 400 mil hectáreas também temos problemas de salinidade de salinização do solo em 33 mil hectáreas então o Chile é muito comprido né é um país muito longo de comprimento tem mais de 4 mil quilômetros e no norte temos precipitações chuva no vale irrigados muito perto de 0 0 milímetros de precipitação então são vales muito férteis áridos que tem que precisam irrigação sim ou sim mas quando vamos para o sul então a precipitação incrementa começa a chover mais e no extremo sul temos mais de 2 mil milímetros ao ano mas o Chile não é um país agrícola infelizmente não é porque a água a economia está principalmente baseada no cobre na mineria o cobre representa representa perto de 25% das nossas exportações ao mundo mas o o produto interno bruto nacional a agricultura é cercano perto do 3% na última década e tudo indica que a projeção vai continuar se a gente joga fora o cobre que está atrapalhando todas as estadísticas ocultando as estadísticas então o 25% das exportações correspondem ao setor agropecuário mas vocês devem saber que a Chile está muito presente nos mercados internacionais fruta vinho principalmente mas nossa economia a participação do setor na economia é limitada mas a agricultura irrigada toma conta por mais de 80% das exportações agrícolas do país e o produto interno bruto é perto de ou é maior de 60% corresponde à agricultura irrigada o que está acontecendo com o câmbio climático no Chile o câmbio climático no Chile é real está afetando afetando muito no território nacional aqui na imagem a gente tem o plano do Chile do norte ao sul e no extremo norte na fronteira com Bolívia e Peru a projeção indica aumento de temperatura e uma uma diminuição de precipitação de ordem de menor de ordem de 5 a 10% se a gente se centra na zona mais importante na produção agrícola zona central Santiago no centro a centro de produção de vinho de fruta de hortaliças fundamentalmente as projeções são bem piores a temperatura vai aumentar fortemente em ordem de até 5 graus e a chuva vai decair também em uma proporção importante então a projeção que a gente estudava 10 anos atrás está muito presente na atualidade a zona central do Chile tem já 10 anos de sequia está forçando a um câmbio importante abandono das terras agrícolas no norte do Chile no norte chico e um movimento ao sul com a fruticultura que está avançando ao sul e abandono de terras agrícolas no norte chico por causa de falta de água do total do total de água disponível no Chile o setor agropecuário utiliza perto de 82% então a mineria que conta por um 50% de a metade dos águas de nossas exportações utiliza somente 3% 3% mais o setor agropecuário 82 então quais são os desafios do setor silva agropecuário ao ano 2030 num documento elaborado pelo Ministério da Agricultura primeiro transparência dos mercados então o produtor tem que saber os preços do mercado ele vai produzir morango ele tem que saber como são os preços quando são os melhores preços onde onde vender sua mercancia sua fruta então tem muito esforço esforço disso com o uso da internet e uso da economia mais digital enfrentar exitosamente os cambios do mercado do trabalho o mercado do trabalho está muito mais regulado do que foram 10 anos atrás os trabalhadores tem que ter condições humanitárias para cumprir sua labor tem muita fiscalização o salário adequado pagos previsionais saúde muitas coisas que a agricultura tradicionalmente não tomava conta disso também a agricultura tem que ampliar as redes comerciales globais o Chile é um país muito aberto às economias mundiais mas temos que abrir-nos muito mais e ser muito mais flexíveis também temos que incorporar a sostenibilidade sustentabilidade ambiental e social como selo distintivo aos alimentos e produção forestal dos produtos produzidos no Chile todas as nossas práticas que a gente pesquisa transfere devem ter um selo de sustentabilidade sustentabilidade e por último tem três que são muito importantes para nosso grupo de irrigação no Instituto que são adaptação ao câmbio climático o incremento da produtividade que pode ser traduzido como incremento de mais quilos por metro cúbico de água irrigada e também a participação da agricultura familiar campesina então o pequeno produtor tem que ser incorporado na nova tecnologia o INEA a principal instituição de investigação agropecuária do Chile dependente do ministério da agricultura foi criada em 1964 e tem cobertura nacional de extremo norte a magalhães que está no extremo sul no estreito de magalhães então temos presença nacional e estamos nos diferentes climas e regiões tratando de pesquisar e transferir conhecimentos ao agricultor quais são nossas linhas de pesquisa e transferência tecnológica na irrigação no INEA Chile os três ejes access adaptação ao campo climático eficiência no uso d'água e agricultura familiar campesina então vou mostrar alguns projetos da INEA que têm tentado apontar a esses desafios então no extremo norte temos uma agricultura de vale irrigada que sem irrigação não persiste obviamente temos cero precipitação cero chuva no vale de Utah temos água que vem da cordilheira do altiplano e irriga tomate hortaliças que vão ser um sustento para a produção ou para o requerimento do zona central de Santiago da capital então aquele vale tem alta salinidade no solo em água no solo pode ter salinidade de ordem de 4 ou 5 decimens por metro e água também vem nesse rango entre 2 e 5 ou 6 decimens por metro então a agricultura irrigada no norte tem um desafio de lutar contra a salinidade antrópica provocada pela irrigação inativa a própria do solo que estamos irrigando o ênfasis da pesquisa lá é lhe dar sustentabilidade à agricultura porque um erro em o manejo da salinidade determina o abandono da terra aqui temos outra outra situação no norte do Chile no rio Elqui e temos o rio o água perdão que está irrigando diferentes está irrigando citros mandarina e a gente pesquisou o nível de salinidade no solo a diferentes profundidades e uma coisa que é um padrão comum é o incremento da salinidade expressada em 10 ms per metro com profundidade do solo então a a irrigação para lixiviar sales que o produtor comumente está tentando fazer vai simplesmente movendo as sales na profundidade então temos um problema que está concentrando sales na profundidade do solo na zona central do Chile como referência a Santiago a capital temos uma produção muito importante de milho para grão para alimentação animal temos infelizmente uma falta de eficiência uma baixa eficiência de irrigação nos cultivos irrigados por sulcos aquelas são fotos que eu mesmo tomei cinco anos atrás e revela que o produtor simplesmente inunda e não usa propriamente os sulcos com uma baixa eficiência de irrigação então tivemos um projeto que tomou uma tecnologia desarrollada na califórnia muitos anos atrás irrigação com sulcos usando pulsos então a gente o instituto propulso uma tecnologia de nivelação do solo prévio ao estabelecimento do cultivo depois o uso de mangas plásticas que conduzem a água gravitacionalmente aqui a água não tem uma uma bomba de pressão mas simplesmente a captação da água está sendo feita no ponto mais alto e depois importamos essa válvula fabricada nos Estados Unidos que dá um pulso para um setor do campo irriga corta irriga ao outro lado e corta e assim alternadamente é difícil para mim explicar como o sistema de irrigação por pulso por pulso funciona nesta apresentação mas vocês podem assistir com um vídeo do youtube que está posto aqui embaixo e aí ou pesquisando com essas três palavras vão poder ver o vídeo da experiência nossa então então um solo franco arenoso a gente comparou todos os eventos de irrigação dez eventos de irrigação em uma cultura de milho com um promédio de eficiência de aplicação tradicional o que o agricultor faz sempre que promediou 32% quando a gente mudou a tecnologia por riego por sulco com pulso alcançamos 66% de eficiência agora este número esta eficiência este rango de eficiência alto em eficiência por surco em riego por sulco é muito normal em países desenvolvidos na Europa nos Estados Unidos é normal alcançar estes números mas nos países em vias de desarrollo estamos muito mais perto de 30% incluso menor então o que os pesquisadores descobriram é que não é só que a falta de eficiência de água do uso de água mas também quando usamos o riego por surco convencional o milho parecia amarelo e o rendimento não foi o rindo não foi apropriado mas quando irrigamos bem a cultura aparece verde e com um bom rendimento então os pesquisadores também descobrimos que não é só evidentemente evidentemente a falta de eficiência de água de uso d'água mas também o excesso d'água o mal a falta de boas práticas de irrigação estão lixiviando o nitrógeno para as napas freáticas então todo o nitrógeno que o agricultor ou muito nitrógeno que o agricultor está aplicando no solo vai terminar na napa freática contaminando o ambiente e também não ficando na zona das raízes outras outro projeto que a linha a desenvolvido no último ano neste ano é um apoio ao pequeno agricultor como resultado do cambio climático e a desertificação da zona central os governos os sucessivos governos têm aportado dado aos agricultores benefícios e apoios para que eles construiam seus próprios sistemas de irrigação ou também o desenho e a construção como um pacote completo então qual o problema o problema é que o pequeno agricultor recebe muito feliz o novo sistema de irrigação ele se compromete a usá-lo apropriadamente mas ele não está capacitado para usá-lo ele não está capacitado para enfrentar problemas reparações quebras de tuberia ou ele não está capacitado nem para entender se alguma componente do seu sistema de irrigação não está desenhada propriamente então o que o grupo fez foi uma lista de chequeio um checklist para identificar os pontos do do sistema de riego do pequeno agricultor que estavam com problemas desde a bomba a motovomba de irrigação o mini embalse para acumular água até a uniformidade da rede de goteiros de gotejo então ao final daquela questionário com o pessoal técnico no campo com o pequeno produtor podemos reportar os problemas ao agricultor dos 100 casos analisados estudados na região de Santiago o problema principal estava no taponamento dos gotejos também pérdidas de água filtrações na tuberia bombas problemas de taponamento e pérdidas de água problemas elétricos mas taponamento de emissoras foi o problema mais corrente ao final do do reporte o pessoal técnico entrega neste projeto uniforme de recomendação ao agricultor com um sistema de semáforo vermelho está com problemas amarelo cuidado repara senão vai ter problemas e verde está tudo bem então cada agricultor sabe exatamente em que parte em que qualidade de funcionamento tem seu sistema hoje e depois disso ele tem três quatro folhas com informação detalhada para comprar reparar reparar ficar atento ao novo apoio do estado para demandar um novo filtro um novo sistema de injeção de fertilizante o que o diagnóstico determina então os principais problemas foram pressão de operação do sistema sistema de bombeio a bomba não estava funcionando apropriadamente injeção de fertilizante filtrações condução sistema elétrico entre outras também o instituto está muito preocupado tentando enfrentar o problema de redução redução diminuição redução de água da disponibilidade de água nos cultivos e como isto afeta os rendimentos dos cultivos numa experiência que a injeção fez na zona central estivemos controlando a água aplicada no alface alface é uma das culturas a terceira cultura mais comum de hortaliças no Chile no Chile então o que fizemos foi aplicar muito pouca água déficit 40% da água e reportar posteriormente a qualidade comercial e rendimento do alface então assim a gente pode definir uma função de produção e rendimento comercial do cultivo é incrívelmente esse cultivo muito rápido dois meses 60 dias mas nunca tivemos uma informação uma uma conclusão que implicara qualidade comercial rendimento comercial no cultivo então quando irrigamos muito pouco temos alfaces baixo peso comercial e também o coração o centro do alface iceberg está blando não está macio não está firme e alface fica deforme quando a água é no excesso 130% também diminui o rendimento comercial as enfermidades fungosas são muito correntes e o centro também fica macio então temos um ponto entre meio que tem que ser o objetivo do agricultor nosso nosso grupo foi capaz de definir uma função de produção durante duas temporadas em alface iceberg e ficamos em um ponto perto de 200 180 milímetros de irrigação 2 mil metros cúbicos por hectárea para um óptimo de rendimento comercial outra coisa que outro tema outro tópico que estamos trabalhando são técnicas de ahorro de poupança de evapotranspiração em abacate os produtores de abacate têm sofrido muito impacto na redução na diminuição de água disponível portanto é preciso reduzir a água aplicada nos cultivos o que o grupo tenta nesse projeto é pesquisar técnicas que permitam uma produção equivalente em quantidade e qualidade com um volume de água reduzido então o que é comparamos dois técnicas principalmente que são um pouco incríveis pela arquitetura abacate árvores de seis metros de alto e instalamos estações micrometeorológicas uma espécie de teto em forma de capela com um filme plástico para cobrir o cultivo de pauta de abacate então a pesquisa concluiu que tem um aumento de dois graus de temperatura máxima baixo a coberta e também um aumento de um grau de temperatura mínima baixo a coberta então esse cultivo essa cultura de abacate no Chile está num clima limite porque o abacate é de um clima tropical subtropical mas no Chile está sendo cultivado um clima que tem que estar protegido das baixas temperaturas então aquela coberta aumentou a temperatura mínima e máxima também a umidade relativa aumentou e o vento diminuiu também baixo a coberta então o que aconteceu a evapotranspiração da cultura de abacate diminuiu em 20% baixo a coberta então a gente pode extrapolar e usar utilizar 20% menos da água nessa cultura se utilizar esta coberta plástica o problema é que é cara é uma inversão muito cara agora baixo a coberta e fora a coberta o pessoal técnico fez um seguimento de os parâmetros da fenologia do árvore e não encontrou diferenças significativas entre os dois tratamentos também comparamos o efeito do teto da espécie de capela de plástico com uma técnica muito mais barata de malte plástico sobre o solo e também nesta técnica a poupança de 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 água foi aproximadamente 14% por cento então temos duas técnicas com diferentes costos que vão servindo para poupar água de de riego de riegação outro tema que o instituto também está muito vigilante sim perfeito me quer cinco minutos então na zona azul temos uma zona com muita chuva e o riego e a irrigação é mínima de ordem de 200 300 milímetros pelo ano e mais a cultura as técnicas de irrigação na zona são muito desconhecidas não o agricultor não tem costume de irrigar então o que estamos fazendo é investigar pesquisar quanta água as espécies forrageiras cereais e batata precisam para regar nessa zona e o último tópico que eu vou falar é um projeto que temos na zona norte zona de coquimbo que está é muito interessante porque está usando imagens satelitais para determinar a demanda de irrigação das culturas eles têm trabalhado principalmente com uva de mesa uva para pisco aguardente chileno também no gales noces e então o que o projeto faz é que o agricultor vai ubicar seu prédio exatamente e vai determinar a demanda evapotranspirativa ET sub zero evapotranspiração potência educativa de referência no ponto do subprédio então também o programa entrega a ele uma imagem de NDVI de Normalized Vegetation Deviation Index então o produtor vai saber quão verde está sua cultura e o sistema os pesquisadores estão correlacionando relacionando aquele verdor que a imagem está pesquisando medindo registrando com o coeficiente de cultura para determinar quanta água o cultivo precisa este projeto teve um escalamento internacional com a participação de outros países de latino-américa temos o colega do uruguai Claudio Garcia que vai falar prontamente Colômbia e Argentina e se quiser se vocês querem ter contato com o diretor do projeto seu nome é Claudio bom time e podem contactá-lo então espero que haja entendido minha apresentação e me desculpem pelo meu ruim português muito obrigado graças graças Alejandro graças muito muito bom português português estava claro vamos dar sequência vou convidar meu colega Peter Peter por favor agora começamos a correr fora de tempo tento manter os 15 minutos acho que é um prazer ter aqui Peter obrigado por ter aceitado eu queria falar um pouquinho da Austrália um minuto só falando da área irrigada representando em torno de 2 milhões e 300 mil hectares a Austrália tem tentado se recuperar de uma seca severa nos últimos anos foi desvastada a gente assistiu nas televisões pelo incêndio o mercado foi bastante reduzido mas a Austrália tem uma irrigação muito bem manejada continua com o desafio da disponibilidade hídrica Peter ele foi especialista em irrigação durante mais de 20 anos na Nova Gales do Sul na Austrália e agora ele é consultor de irrigação e também atua como membro do conselho de certificação de irrigação na Austrália Peter thank you now you have the word thank you ok thanks thanks very much Lenu thank you for having me on board my presentation and my thoughts here are a little more immediate term issues and a little bit more expansive than irrigation technology you can see the title of my talk is challenges for Australia right now really water markets and politics and I just want to cover some statistics will be the first thing and then I've got six challenges that I've listed there lack of access to water overcoming bushfires reduced markets business viability domestic politics and international politics so a few statistics this is from our year 2017 18 the summer period there the total area of agricultural land is about 378 million hectares and the irrigated area in that particular summer was about 2.3 million hectares which is about less than 1% of the total agricultural area and the number of agricultural businesses is a little over 85,000 and those that irrigate is about 22.5% so it's about 26% about a quarter of the ag businesses actually have some sort of irrigation the volume of water that was applied in that year is 9.7 million megalitres which would be 9.7 billion cubic metres and that gives an average rate per hectare of 4.2 megalitres per hectare which is slightly higher than usual years because 2017-18 was a drought year for us not the worst year but one of our drought years the value of agricultural production altogether is about 58.9 billion or trillion I think that is I can't read that properly myself and irrigated ag is about 17.7 billion of that it's about 30% in value terms so we have 30% of the value production being produced from less than 1% of the land in a dry season so irrigation is very important in Australian agriculture The graphs on the left the first one at the top is just showing the gross value of irrigated agricultural production of some commodities over three years 15 16 16 17 and 17 18 just simply want to say that fruit and nuts is very high in value and vegetables so horticulture together is very high value and then we have cotton and dairy and then there are others after that that's very similar to what others have been saying and in terms of the water usage the graph at the bottom shows that on a megalitres per hectare basis rice uses quite a lot although it is improving cotton uses a fair bit it has improved a lot then we have sugar cane this is horticulture fruit and nuts grape vines and vegetables all use a relatively small amount and then we have pastures and cereals which use quite a small amount and that figure there is a problem because it probably means the pastures and cereals are under watered so our first challenge is lack of access to water we've just been through extreme drought in the years 27 to 2019 and the diagram here of Australia is from the 1st of January 2018 to 31st of December 2019 2019 so that's a 24 month period and these are the rainfall decile ranges and you can see the lowest on record is the dark red and it covers a great deal of our agricultural areas very much below average is nearly all of it in this area here in New South Wales and Victoria and Southern Queensland is our major irrigation producing areas so in those 24 months we've had extremely low rainfall and it's only just started to correct this graph on the right is the rainfall deciles from the 1st of February this year to 30th of April this year and you can see in the same area it's above average so far this year one place even getting the highest on record the outlook is that we will have a wetter than average winter and we certainly hope that that will be so we've had severe bushfires and they haven't helped because they've dried the landscape even further and I'll show a slide in a minute and even though we've had good rain since January it's nowhere near enough to correct our problems here's showing what the problem is at the moment we've had very little runoff into the major irrigation dams and the status of those dams at the moment this picture on the left shows Australia broken up into drainage divisions and this one here is the Murray Darling Basin drainage division and that's the MDB figure there it's only about 35% of its water availability is there or water storage capability is there which is a very low figure and some areas have got none and there's only one that's got quite a high one and that would be up in the northern areas up here this volume on the graph to the right is showing accessible volume for the whole of Australia for all of its water not just irrigation and here we are in 2020 we're down a long way from where we were a few years ago by about a third and that significantly is affecting irrigation areas because the irrigation areas are the ones that suffer most loss so we're in a we've still got a problem now we're in a drought and the to show the examples the a couple of examples in the southern parts of the Murray Darling Basin the storages in January 2012 2014 2016 declined we had a wet year they climbed again rapidly declining and this is where we are now and on the right is the graph in the valley that I live in the Namoy valley the orange graph is the small storage supplying our town and it's showing that figure at the end of 2018 at about 40 to 50 percent I can tell you right now it is 13 percent and the other two are much bigger storages that supply irrigation water they were quite full they have declined split rock is still only around about 4 or 5 percent and Lake Keepit is around about 12 percent now and that means in our valley there will be zero allocation of irrigation and that affects a great deal of productivity so that's our first problem that we're facing and the records and the projections are suggesting this kind of thing might become much more frequent so we're facing a severe lack of water and we must adapt to it the second challenge I'll mention is the bushfires that we've just had we always have bushfires of some sort but not usually as bad as those that we've experienced in the second half of last year it hasn't affected irrigated agriculture a great deal but it has affected some areas for example the smoke has upset an entire vintage of wines around Canberra those that could get a crop have still got bad wine and of course many were actually burnt out had their vines burnt out and with livestock producers a lot of livestock was sold off to abattoirs or were lost in the fires and that means some genetic lines have been lost there's a lot of work gone into that that now has to start again and we also had a very bad drought meant there was very little feed around for the grazing industries they were buying in food very expensively from all over the country the rain little bits of rain produced some pasture and of course where the bushfires were burnt all the pasture and burnt a lot of the purchased feed so that's made the situation extremely difficult the third challenge that we're facing in a general sense and it will very much affect our irrigated production is COVID-19 and the effect it's having on the markets we've now got very reduced and subdued markets domestically restaurants have closed farmers markets have closed and transport routes have been very much restricted I'm guessing that's similar to most countries but it has been devastating for many of the irrigated producers and the big issue is that many of these places might not reopen so those avenues of market may not be there in the future our supply chains have been upset that is getting things from places and from China things like machinery parts chemicals and so on we run very small inventories in Australia so when something is lacking then we're in strife if we can't get it our export markets have been upset the food health issues and the transport restrictions have factored in there especially to Asia which is one of our big markets and we've also got a little bit of politics going on over accusations about where COVID-19 started and that's there's been threats they might reduce more of our imports of our agricultural produce labour is a big issue I think Daniele was saying that labour wasn't too bad in California for us it's been quite dramatic labour getting around our country which is not densely populated movements have been restricted and very significantly in the horticulture and intensive industries we rely on backpackers and overseas visitors and they have not been able to come or if they're here they haven't been able to move so there's a lot of horticulture even now ready to be picked and they're really struggling to get the labour to do it and our agricultural economics bureau says that the impact on global markets is likely not to be an absolute cutoff so we're hoping that they will reopen to some degree for us because we are a major exporter and that's because food is essential but it's likely to be softer prices because the demand pathways are likely to be less active and there's also concerns of maybe second and third wave COVID impacts which could upset everything again in and that's a real problem because our markets are all in somewhat of a disarray and that leads on a bit to business viability due to the drought and the bushfires farm cash income has been significantly reduced this map shows reductions of greater of 25 percentile categories and in the major production areas of New South Wales, South Australia, Southern Queensland compared to the last 10 years most have suffered a reduction of cash income more of 25% or more. There are a lot of farm businesses that are on the edge and this on the right is just a news item that was in the paper two days ago. Namoy Cotton is a well established marketer and processor of cotton and they're restructuring for the second time. They've had an $11 million loss just in the last 12 months. The harvest of cotton overall this year is likely to be 17% of the average and for these guys in particular they ginned only 450,000 bales last year when the year before it was 1.2 million and they think they might only get 50,000 bales out of this year's harvest and that puts that business in jeopardy and there's quite a lot of other agricultural businesses both on farm and down the processing and delivery chains that are possibly unviable and if we lose them that will have a big impact on our irrigated agriculture. On top of that we've caught our domestic politics you've possibly heard of the Murray Darling Basin and the plan to try to manage it that was put in place some years ago and there's a lot of consternation about how well that is working and the politics have heightened as the drought has deepened and the farmers have become very vocal. The Productivity Commission that did a review on it and they saw a problem was that the Murray Darling Basin Authority which is set up across states supports the state governments implementing the plan as their agent but at the same time they are the compliance enforcers and there is a conflict of interest there and they're suggesting that that should change and the federal government doesn't seem very willing to do that and there's been a raft of issues that are reported such that the governments have not taken time to listen there's not evidence-based decision-making going on there's a lot of anguish about that the Commonwealth government of Australia is now the holder of most water entitlements of anybody and that's for the environment and that has cut the productive capacity of many of our inland regions farmers have left the area small businesses have closed and schools have closed creating a social problem that has political ramifications and of course the farmers think there's too much water taken for the environment and one of the issues which is part and parcel of the water reform process is the ability to trade water and water that was used for staples like rice pastures cereals has been traded further downstream down the Murray-Darling system into horticultural crops which are expanding at a great rate almonds citrus and grapes so there is difficulty and the price of water in there makes it difficult for the staple producers to be viable on a business level and the downstream demand has actually put the river channels under pressure getting the water down there as quickly as required is causing its own local environmental issues in the river and Murray River in particular and there are a couple of block points which have environmental value which make it very difficult to get the water past certain points and moving down the river as required and that's an environmental political conflict that's emerging and there has been a review undertaken completed just last month and supposedly all recommendations are going to be adopted but we'll wait and see if the Murray Darling Basin Plan is overturned as some farmers want that could set our irrigation world and productivity back quite a lot once again and the last challenge I'll mention very briefly is our international politics I mentioned that we are a major exporter of food about 70% of our ag production is exported and right now we have China and USA engaged in a trade war it might be good for us in the short term because of the tariffs that are applied but in the long term those tariffs will probably be a problem and we might have to play the tariff game ourselves and at the moment we've also got our own tensions with China as I mentioned about COVID but there's always some awkward tensions going on about a quarter of our exports go to China and we're not sure how that might pan out in itself it will depend on the trade war with China USA and on what happens with the COVID ructions and just last slide on the one effect or a couple of effects of the challenges is that our irrigation efficiency in Australia has been improving now this is over quite some years because we've experienced drought quite a bit and just a couple of examples for cotton on the right here the whole farm irrigation efficiency back in 1998 overall the average was about 50% and in recent times it's up to about 80% and most of that is surface irrigation so we've had great advances in irrigation efficiency with our surface irrigation and in terms of the megalitres required to produce a bale of cotton that has reduced as you would expect quite dramatically so that's an example of improving efficiency and just now there is a focus on dairy and this is an example using variable rate irrigation with the variation in topography and soil type and paddock usage being taken into account and just one example shows a 34% reduction in the irrigation water requirement which is about 2 megalitres per hectare and we've been working at this for a while so a question I have is how much better can we really get at our irrigation efficiency there's a point where that will become seriously uneconomic and we need to grow more from less but how far can we really go is a question I have and that's the end of my presentation thanks Lenu Peter thank you very much and I'm gonna call here immediately my colleague Claudio thank you Peter Claudio vou te pedir para se o microfone está fechado para tentar manter dentro do tempo Claudio é pesquisador do Instituto Nacional de Investigação e Pecuária do Uruguai ele tem trabalhado nos últimos anos no manejo e programação de irrigação por superfície aspersão nas culturas de cana-de-açúcar soja pastagem Claudio passo a palavra para você atento para o tempo e depois nós vamos para a outra apresentação do Cris e aí a gente fecha tenho que compartilhar compartilhar onde que era Linel no extremo embaixo se vou embaixo tem uma os três pontos não, não do lado tem uma setinha isto apresentar agora uma ventana isto isto tem que colocar no modo para apresentar isto isto ok está tudo bem aí tudo bem ok bom vamos tentar fazer isto em 15 minutos como foi acordado primeiro primeiro que nada parabenizar o Linel e através teu a toda equipe que que ajudou para que o webinar saísse na frente e agradecer muito minha participação neste evento vamos tentar que seja o melhor possível meu português ok faz muito tempo que não batemos um papo com o Linel mas vamos na frente a minha apresentação é uma alternativa a irrigação na agropecuária no Uruguai é uma alternativa para nós e um pouco para contextualizar os desafios que nós temos para para responder a essa pergunta trouxe aqui algumas partes da introdução e dados como para fazer um debate principalmente para a gente que não conhece o contexto do país no meio da região e no mundo o Uruguai tem um tamanho que é a metade do estado do Rio Grande do Sul para ter uma ideia para os amigos brasileiros e tem a terceira parte da população do Rio Grande e toda a produção tanto pecuária como agrícola é principalmente de sequeiro é muito muito pouco área que se irriga e temos um outro problema que é a alta variabilidade das precipitações aqui no Uruguai não tem não tem uma uma estação marcada de chuvas nem estação marcada de seca chove quando quer e a quantidade que quer é muito difícil a previsão e agora vou mostrar alguns desses dados e na parte internacional um pouco para que os amigos dos outros países tenham o que aqui trouxe para mostrar o que a população e nos outros países quanto é a cabeça de gado estes são dados de 2016 que eu encontrei na literatura e qual é a relação entre cabeça de gado e população e veja só aqui que nós temos quase três três cabeças de gado por cada habitante no país ou seja para nós a produção de gado de corte é muito importante muito importante e quando é gado de corte que nós falamos também falamos de pastagem porque toda a base alimentária que tem o gado de corte é a base de pastagem natural principalmente quase um 90% da área é pastagem nativa e muito pouca área de pastagem artificial então toda a base forrageira é muito importante para poder produzir essa carne para exportação é um pouco o que acontece com o nosso clima esses são dados que nós temos do Uruguai dos últimos 47 anos do ano 1972 até o 2019 e aqui mostra através do do ano desde junho até maio e em barras pretas a precipitação essa precipitação média acumulada e o desvio estándar típico e a evapotranspiração com seu desvio típico e o que acontece no verão para nós verão está aqui toda a cultura de verão é semeada no meio de outubro no final de outubro a soja é coletada em abril o milho em março mas vejam só que os 47 anos sempre está faltando água para satisfazer as necessidades de água na cultura e algumas vezes falta mais outras menos mas sempre está faltando água e isto é bem interessante porque principalmente está faltando no verão e no inverno sobra e o problema que nós temos é como poder fazer as reservas dessa água que está sobrando no inverno e faltando no verão esse é um dos grandes desafios que nós temos e esta variabilidade é o que nos preocupa na produção agropecuária que é um suporte muito importante para a nossa atividade econômica e aqui estão os dados da produção de soja em azul claro e milho do ano 2004 até o ano passado e está bem marcado quando o ano é chuvoso e quando temos seca ano chuvoso e quando temos seca e o milho como quase todo mundo sabe é muito mais dependente do ano chuvoso que a soja a soja nós temos níveis baixos de produção mas quase estáveis salvo alguns anos como foi o ano 2018 que foi muito seco e até a soja sentiu essa falta de chuvas e possivelmente esse ano seja um outro ano que também vamos tratar rendimentos muito baixos porque tivemos falta de água em janeiro e fevereiro mas aqui foi um ano de muita chuva quase mil milímetros no verão e foi o ano de venda histórica para o mercado internacional de soja para o Uruguai então uma das coisas é quanto é essa estabilidade mas em outro nível de produção e não tão baixo como está mostrando os rendimentos no Uruguai e qual é um dos desafios que estamos tendo no país este é o Uruguai aqui temos o Brasil e aqui a Argentina e aqui coloquei essa linha vermelha onde divide o país em duas metades na parte norte contra o Brasil todos os pontos vermelhos e verdes que vem aí as reservas de água o vermelho são barragens e o verde são poços toda essa produção que vem aqui está destinada para o arroz são uma infraestrutura aproximadamente 200 mil hectares de arroz que tem porque todo o arroz em Uruguai é irrigado por inundação 100% do arroz e na parte de baixo da linha vermelha em esse azul claro é todas as as lavouras agrícolas e os vermelhos de novo os vermelhos e os verdes são as reservas de água aqui mais ou menos se concentram quase 2 milhões de hectares entre culturas de verão e culturas de inverno 1 milhão 200 mil hectares em verão de soja principalmente algo de milho e sorvo e no inverno principalmente trigo e cebada mas onde está toda a possibilidade de desenvolvimento da área agrícola está faltando água e aqui está a área de arroz e é uma paradoja porque onde está faltando água muitas vezes está sobrando como mostrava no gráfico de chuva no qual toda essa água vai de água doce que sobra da água de chuva vai parar no rio de la plata e se converte em água salgada daí dentro desse desafio como fazer para não ter essa reserva de água segundo a FAO no ano 2013 Uruguai tem aproximadamente 1 milhão e 800 mil hectares que estão aptos para irrigação E aqui temos o último censo agropecuário de 2012 que mostra qual é a área que foi semeada com arroz a área irrigada com culturas de verão e pastagens pastagens artificiais a área intensiva nós chamamos intensiva porque são vegetais frutíferas e vidas cana de açúcar e forestal principalmente a forestação e viveiro forestal e qual é o projeto de irrigação planteado pelo governo no 2015 que deveríamos ter para 2030 2030 planificado a área de arroz não variaria muito não tem muita maior em um crescimento moderado de mais de 180 mil hectares 150 mil hectares de culturas de verão e o resto ficaria quase igual na área de hortifrutícolas e vida não tem possibilidade porque tudo é destinado para o mercado interno salvo o citros que 40% é para exportação a maioria é destinado para o mercado interno cana de açúcar também é o máximo da área que tem possibilidade de irrigação porque estamos numa zona marginal de produção de cana de açúcar e a forestação mas o grande desafio que nós temos é ver como passamos desses 55 mil hectares a 150 mil hectares principalmente em um período que não é muito longo que são 15 anos e por que o desafio nós temos aqui todas as vacias do Uruguai o número de barrages por cada uma das vacias quais são tanques e quais são o bombeio de rios e arroyos e este é o volumen de água que nós temos para cada uma das vacias e o total de água este é o total de água que é que é otorga do ministerio que todo todo o produtor tem a obrigação de apresentar cada cinco anos no seu plano de uso para irrigação todo o produtor seja qual for o destino final de irrigação seja lacer seja horticultura seja produção tem que fazer declaração técnica desta quantidade quase 85% já está otorgado para irrigação de cultura e o resto é abrevadeiro de animais geração de energia e outros usos como campo de golf jardins irrigação doméstica então não temos mais água reservada no uruguai como para esse crescimento o desafio mais importante que se planteou nas instituições públicas o ministério assim também com o apoio dos órganos de pesquisa e de educação foi um aumento de reservas de água para toda essa produção agrícola ganadera e o investimento que foi estimado era de 22 milhões de dólares anuais com um incremento que poderia ser até 70 milhões de produção irrigado contra milho e sequeiro ele tem uma média dos 4 anos de uns 4.500 quilos quando não é irrigado ou seja dependendo só da água da chuva e quando ele é irrigado satisfacendo a demanda a máxima demanda ele tem um potencial de produção de 13.000 quilos por hectare então aqui temos claro somente são 4 anos de pesquisa a pesquisa no Uruguai não tem muita data começou o trabalho mais forte em pesquisa e continuo começou nos anos 2005 2007 e esses são os primeiros resultados que estão saindo também em Soja temos outros resultados dos pesquisadores do Iña do Alvaro e também de Jiménez da Faculdade de Agronomia onde a média em Sequeiro que mostrava hoje anda na faixa de 2.400 2.500 quilos com uma variabilidade segundo o verão com chuva e quando essa soja é irrigada podemos ter potenciais de produção de até 6.500 e 7.000 quilos também dependendo de quanta água se irrigue então já temos mais anos de pesquisa nas experimentais do Iña da Universidade da República em pastalha ocorre algo similar estas são espécies diferentes espécies de clima temperado todas destinadas para gado de corte são 8 anos de produção de um mesmo experimento de longo prazo este é um campo experimental que tem o secretário uruguai da lá este é o primeiro ano de produção são 3 espécies diferentes e na média nos 8 anos é de aproximadamente 13 toneladas de matéria seca que isto convertido depois a quilos de carne por hectare dá aproximadamente uns 800 quilos de carne por hectare são todas irrigadas mas o problema é que temos poucos anos de pesquisa então o segundo desafio é manter esses experimentos de longo prazo para ajudar a melhor ajuda na tomada de decisões para os produtores mas também para os tomadores de decisões na política na política pública que são os que em definitiva dirigen os empréstamos para os produtores e onde colocar esse dinheiro se em fontes de água se em animais ou em que tipo de reservas eles podem escolher e não é que os produtores que já estão irrigando não tenham conhecimento tem produtores aqui tem um grupo de produtores bastante importante igual não alcança mesmo irrigando não alcança a produção potencial que tenha se conseguido com a experimentação e aqui tem outro outro fato mais que é que a quantidade de água que os equipamentos que estão instalados no Uruguai não atingem a demanda potencial que tem as culturas e isto é por um tema de custo em que as equipes não chegam a dar toda a capacidade que precisa se por exemplo precisar 8 ou 9 milímetros por dia é muito difícil conseguir uma máquina um pivô central que no Uruguai consiga dar essa lámina de água isso por um tema de custo porque é muito difícil convencer um produtor onde tem verão que chove até mil milímetros convencer de que precisa irrigação mas a pesquisa tem demonstrado que todos os anos por mais que chove algo de de irrigação precisa como para atingir estes rendimentos potenciais tão altos e tem alguns produtores que chegam estes são resultados de produtores que têm conseguido rendimentos bons e diferenciados com o sequeiro e aí tem um outro problema que nós entendemos que é a incertidumbre que tem um produtor muitas vezes que como é um país que chove chove muito e muitas vezes no verão tem muitos dias numbrados o produtor perde muito tempo mirando o céu quando é que vai chover ou se vai chover em algum momento e aí começa a dúvida se irriga ou aguarda chuvas e outro problema que nós vemos que é a falta de critério de manejo de irrigação muitas vezes o produtor tem o critério de encequeiro mas não tem o critério de como irrigar essa cultura quando tem a necessidade de irrigação e aí que o INHA nos últimos cinco anos tem desenvolvido um programa de gestão inteligente de irrigação que é mediante um balanço hídrico bem simples com monitoreo em tempo real do solo e da cultura hoje temos ferramentas tecnológicas muito potentes e de fácil acessibilidade e o INHA tem deixado em base ao conhecimento de anos de pesquisa em base ao que o produtor nós temos todo o mapeamento do país então é muito fácil para o produtor se loguear e colocar sua lavoura na internet que traz com ele todo o solo e todo o polígono do prédio daí ele tem a chance de colocar seu solo ou colocar um solo padrão que está já na base de dados uma vez que ele escolhe seu polígono e seu solo sua cultura ele pode pegar dados climáticos próprios ou dados climáticos que tem o próprio sistema na base de dados que o INHA tem aproximadamente uns 50 anos de dados incorporados neste sistema o mesmo a mesma coisa com o sistema de irrigação tem alguns parâmetros padrão e outros que pode incorporar o próprio produtor e aí ele dá um balanço bem simples de quando e quanto irrigar e uma sequência de como estaria indo seu monitorio de solo e de cultura e da cultura no seu prédio esta é uma forma simples de melhorar o manejo e não ter que estar todos os anos são notícias dos últimos cinco anos dos quais três anos faltou chuva para o rendimento do soja faltou chuva e as perdas foram de 600 milhões de dólares que são perdas para o país mas são perdas também para o produtor e este é o último esse ano que estamos vivendo que temos uma emergencia agropecuária por falta de chuvas em vários departamentos então temos que terminar um pouco com essa parte quando está o conhecimento ou pensamos que está o conhecimento e temos a ferramenta e aí temos outro desafio que é a divulgação e a capacitação a todo nível com foco na sostenibilidade da produtividade não só social econômica sino também que seja ambiental e aí temos um grande desafio de transferência do conhecimento muitas vezes achamos que estamos transferindo conhecimento e não estamos transferindo nada e aí tem que chegar ele ao produtor de forma que seja sustentável e que seja beneficioso para todo mundo por isso aqui queria deixar algumas dúvidas mais que certezas mas que são desafios que temos por diante frente ao que nos está esperando as novas pesquisas para enfrentar muito obrigado mais uma vez Cláudio muito obrigado pela sua apresentação muito boa agora nós vamos para o último palestrante e logo depois a gente vai abrir para duas três perguntas e a gente finaliza convidar agora rapidamente sem demora doutor Christoph Neal que é diretor de pesquisa do Robert Tortley Water for Food Global Instituto Nebraska o Cristo tem mais de 35 anos de experiência em engenharia de irrigação gerenciamento de água trabalha muito com medição de fluxo de evapotranspiração e balanço de energia aplicações também é muito conhecido na área de censuramento remoto eu vou evitar saltar essa parte geralmente que eu falo estava falando de cada um eu sei que você vai falar disso de Nebraska da irrigação mas eu acho importante levantar aqui que você vai falar um tema que é muito importante no Brasil também que é a questão da governança da água Cris obrigado por ter aceito o convite desculpe pela demora o último sempre penalizado mas agora você tem um tempo para falar tranquilo também tá bom obrigado abraço foi no modo apresentação ok obrigado Linel obrigado pelo convite ainda muito vale participar I'm going to apologize to my colleagues that speak English that I have prepared my presentation in Portuguese and so I will proceed with the Portuguese and I hope the translation is going on ok bom eu vou eu vou conversar um pouco sobre a agricultura irrigada no Nebraska e um pouco sobre a governança e os impactos tanto positivos como negativos primeiro um pouquinho sobre o nosso instituto o Water for Food Institute da Universidade da Universidade esse é o nosso décimo aniversário esse ano nós temos uma visão de políticas e pesquisas e científicas e políticas para a segurança alimentar esse é o foco da nossa missão temos parceiros em diferentes países inclusive no Brasil recebemos pós-doutorados estudantes muitas coisas e vocês podem ler mais sobre o instituto nesse link abaixo online bom quanto ao Nebraska Nebraska é um estado grande em tamanho mas com baixa população somos menos de 2 milhões de pessoas o Nebraska mas temos uma agricultura bastante vibrante e importante segundo o maior produtor de etanol de milho nos Estados Unidos terceiro o maior produtor de milho com uma média irrigada de 12 toneladas e meia por hectare e somos número um sempre concorrendo com o Texas para essa posição na produção de carne bovina e semelhante a Uruguai a população do gado é 3 vezes maior do que a população humana e soja também é outra cultura de produção significativa lembra-se que aqui só se produz uma cultura por ano por causa do inverno rigoroso e a rotação comum é um ano milho e outro ano soja temos o que a gente chama do triângulo dourado se planta milho para produzir etanol e o byproduct o que resta da produção do etanol de milho é o que a gente chama em inglês distiller's dry grain aqui tem uma foto que eu tirei numa usina de etanol aqui que depois de seco esse distiller's dry grain é alimentado ao gado confinado juntamente com um pouco de ração de milho direto e esse esse é o triângulo então é uma operação verticalizada e tudo se aproveita inclusive o berro do boi bom o Nebraska está numa região de transição entre o semiário do oeste e a agricultura de precipitação no leste americano de 400 a quase 900 milímetros dessa exposição então dentro do estado se você vai produzir culturas como milho e soja você vai ter que irrigar certamente do lado oeste do estado e do lado leste do estado se pode produzir essas duas culturas baixo precipitação num ano normal de precipitação mas a irrigação garante a produção também vou notar que a diferença de altitude de oeste para leste é de mais ou menos quase mil e mais de mil metros de diferença né temos mais ou menos a altura de 1600 aqui e 300 aqui no leste bom a área de irrigada do Nebraska é significativa esses dados são um pouco antigos né a Califórnia e o Nebraska estão disputando aí o primeiro lugar esses números são de mais ou menos quase 10 anos atrás o Brasil já foi de 4,5 para 7 milhões de hectares mas o ponto aqui é que o tamanho da área irrigada do Nebraska é similar a muitos países do mundo né então é uma área significativa e se você voar sobre o Nebraska e olhar para baixo você vai olhar vai ver uma 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 visual um visual assim de milhares de pivôs centrais em algumas áreas do estado né a maioria irrigando por bombeamento de o aquífero high plains Ogalala então esse mapa aqui mostra que são quase 96 mais de 96 mil poços ativos que estão sendo usados para irrigação são entre 6 e 8 bilhões de dólares de investimento tudo na iniciativa privada são os fazendeiros que compram os pivôs centrais e as bombas e instala os poços né claro com financiamento dos bancos e tal né então você olha aqui nesse gráfico abaixo na década de 70 foi uma explosão de desenvolvimento de poços devido a a a invenção do pivô central e a substituição da irrigação por superfície por irrigação por aspersão usando o pivô central é uma questão de mão de obra também e vários fatores que levaram a isso né então isso teve impacto não só no Nebraska mas principalmente em outras áreas do aquífero High Plains Aquifer onde por exemplo no Texas e no Oklahoma mais de 50% da espessura saturada do aquífero já foi bombeada e a recarga nessa parte do aquífero é bem menor do que o bombeamento atual tá o Nebraska tem a vantagem se você olhar aqui na figura direita de uma grande parte do aquífero o Nebraska é a parte com a espessura mais grossa né de 300 400 metros 400 metros de espessura de aquífero além de ser uma região de recarga né muito significativa um terço do estado é ocupado pelo pelo Sandhills né que é uma estrutura geológica de dunas coberta por gramíneas né que nem nos filmes de Hollywood onde os búfalos passeavam e é muito semelhante seria a coisa mais semelhante no Brasil seria o Jalapão pra quem conhece o Jalapão ali no Tocantins né bom além dessas características físicas o Nebraska criou uma estrutura de governança de água de água subterrânea né os distritos de recursos naturais né esses distritos seguem mais ou menos as fronteiras das bacias superficiais são a governança local tá a regulamentação local pelo um conselho da administração que é votado pelos eleitores do da região e do distrito eles têm um orçamento devido a impostos locais e o estado só intervém quando existe problemas de sobre a explotação de água naquele distrito ou rebaixamento do lençol freaco do freaco significativo né então nós dizemos que no Nebraska existem 23 leis de governança de água subterrânea diferentes porque são 23 distritos então você nota aqui no oeste do estado né onde eu mostrei antes a precipitação é menor a recarga menor já existe muitas áreas onde existe moratória não se pode mais cavar poço para irrigação nessa zona cor-de-rosa essas zonas raiadas são áreas ou distritos onde existe uma alocação anual uma lâmina máxima de bombeamento por exemplo o Upper Republican Natural Resource District a lâmina atual é 12 polegadas ou 300 milímetros é o que você pode bombear por ano cada poço tem um totalizador de invasão que está medindo a água sendo aplicada e tudo isso é regulamentado e controlado pelo distrito então o fazendeiro tem que produzir milho que precisa de 650 milímetros pelo menos usando os 300 de irrigação e mais a precipitação natural então tem que ser uma administração um manejo muito cuidadoso da água bom o impacto daquela década de 70 no lençol freático você pode notar aqui nesse mapa onde você vê que houve rebaixamento em muitas zonas do estrado isso aqui até 1981 foi desde o começo da irrigação no estado até 1981 houve rebaixamento e depois que os distritos de recursos naturais entraram com a sua regulamentação novas práticas e tal houve em muitas áreas do estado o lençol freático aumentou subiu de novo então nessas áreas verdes que você vê em azul existem duas áreas problemáticas que é o upper republican e middle republic a bacia do republican river e essa região noroeste do estado a situação atual é que desde o pre-development do começo da irrigação no estado até agora o aquífero está em razoável a boa situação só nessas duas áreas do estado que eu mencionei que o aquífero continua a rebaixar inclusive isso causou um problema com o estado de Kansas que foi para a Suprema Corte contra Nebraska e Colorado para o acordo de águas superficiais no rio republican river porque sim o aquífero está conectado à vazão superficial e à vazão de base desse rio esses mapas são produzidos pelo Conservation Survey Division da Universidade do Nebraska em base à informação de milhares de postos de observação no estado inteiro alguns que são medidos anualmente em março começo de abril antes da próxima estação de bombeamento mas também há postos que são medidos horariamente são os azuis e diariamente que são os vermelhos toda essa informação é usada para criar aqueles mapas e você pode entrar online e abaixar o relatório anual que mostra os mapas e mostra a situação então tudo isso é transparente e aberto para os usuários poderem ver para os Natural Resources desses districts usarem essas informações para ajustarem a sua política local de governança de água subterrânea lições aprendidas é importante estabelecer confiança entre os usuários coletar datos de qualidade e instituir transparência dos dados está tudo online para todo mundo ver a situação nada é secreto e isso permite aos recursos aos distritos assegurar o desempenho das políticas e regras de uso e continuar garantindo financiamento que é importante para a governança da água subterrânea já a água superficial é atuação do Estado então o Departamento de Recursos Naturais do Estado de Nebraska é que administra a água superficial do Estado e são mais de 6.500 outorgas para irrigação no Estado mas já a irrigação por superfície só atende a 15% da área irrigada do Estado daqueles 3 milhões e meio de hectares tudo foi convertido a irrigação por pivô central a maior parte bombeada do aquífero no Galala todo esse manejo de água superficial vem de dados em tempo real de estações de medição de fluxo de vazão de rios tanto do departamento quanto do USGS do governo federal e essa informação é usada para as outorgas para modelar a água subterrânea também porque existe a conexão entre a água subterrânea e a água superficial e os tratados com estados vizinhos o Republican River que eu mencionei mais o North Platte e o South Platte que vem do degelo de águas do Colorado e passa pelo Wyoming e tal existem acordos entre os estados regulamentando a quantidade de água que tem que ser suprida e o estado como me é mencionado ele só ele só ingere na nas leis de água subterrânea quando existe problemas então no oeste do estado os natural resource districts eles tem que criar um plano integrado de recursos hídricos e tem que ser aprovado pelo departamento de recursos natural do estado já no leste onde existe menos pressão no aquífero os planos são voluntários ou ainda estão em desenvolvimento bom tudo isso toda essa agricultura de alta produção tem levado a impactos negativos e positivos então eu quero falar um pouco sobre isso primeiro os impactos negativos que é na qualidade de água superficial e subterrânea então aqui você vê que existem muitos lagos e muitas milhas de lineares de rios onde a qualidade da água está sendo afetada devido a agricultura devido a agroquímicos agrotóxicos e também a grande intensa produção de pecuária e gado e outros aspectos de pecuária que afetam a qualidade de água superficial e a água subterrânea devido a nitratos principalmente a lixiviação dos nitratos devido a fertilização a fertilizantes aplicados e a irrigação e a chuva que tem levado a lixiviação de nitrato até a água subterrânea e você vê que em algumas regiões do estado a concentração de nitrato no aquífero é maior do que 10 miligramas por litro as zonas laranja escura e vermelhas e 10 miligramas por litro é o que o Environmental Protection Agency do governo federal é o limite onde a água a partir desse limite tem que ser tratada para consumo humano e isso causa um monte de problemas porque muitos dos fazendeiros que vivem na zona rural se abastecem a sua cisterna a sua caixa d'água usando água do próprio poço e se ele tiver alto nível de nitrato isso é bom para as culturas mas não maus para os humanos e tem que ser tratado com seu próprio sistema de osmosis reverse osmosis e a tendência tem piorado no estado você vê por década que a tendência de nitratos no aquífero é a concentração tem aumentado e isso pela intensificação em muitos dos municípios que dependem de água do aquífero para consumo humano tem que ter tratamento de água para remover os nitratos porque isso cria um problema de saúde nitrato cria o síndrome do bebê azul é um dos problemas e também é um causador de câncer bom então no suprimento de água potável em montes de lugares do estado a água tem que ser tratada para consumo humano bom o problema não é só o que está existente o problema também é que existe uma alta concentração de nitratos nessa zona não saturada acima do aquífero do lençol freático e abaixo da zona da raiz dos culturais existem nitratos que estão sendo lixiviados e estão a caminho da água subterrânea então é muito importante diminuir o sobreuso de água de irrigação o sobreuso de fertilizantes para diminuir a quantidade que está entrando nessa zona na veia do zone na zona não saturada porque por exemplo em Hastings Nebraska existe uma estimativa de 520 libras de nitrato abaixo de cada acre da superfície então é uma quantidade significativa e que eventualmente vai chegar na água subterrânea bom vamos falar de coisas positivas e vamos falar sobre a produtividade de água um relatório que nós lançamos o ano passado que pode ser você pode ir online e buscar o pdf desse relatório e que fizemos cálculos de produtividade de água na agricultura na pecuária e também comparamos a pegada hídrica energética de carbono e de água do bioetanol do milho comparado com a cana-de-açúcar no estado de São Paulo então vocês podem ver todos os cálculos e os resultados nesse relatório a boa notícia é que a produtividade da água o que significa nessa equação que você vê aí a produção dividida para levar para a transpiração ou seja a água consumida para produzir aquele grão de milho ou de soja essa produtividade tem aumentado continuamente nas últimas duas décadas tanto para milho como para soja a maior parte desse aumento de produtividade foi devido ao aumento da produção devido ao desenvolvimento de variedades híbridas tanto de milho como de soja como de soja com alto rendimento com características que permitem aumentar fotossíntese que permitem ao plantio mais denso dentro do campo e tudo isso tem levado a aumento da produtividade então para continuar essa tendência vamos ter que trabalhar na diminuição da quantidade de água consumida e aplicada diminuir a irrigação quem sabe fazer deficit irrigation e existe ainda área para manovrar e continuar essa tendência então o relatório explica fizemos o cálculo por diferentes distritos de recursos naturais e você pode ver mapas de distribuição dessa produtividade tanto de milho irrigado e soja irrigada como de milho não irrigado e soja não irrigada que eu mencionei ainda existe no lado leste do estado onde a precipitação natural permite a produção desses dois cultivos dessas duas culturas você pode ir então abaixar o relatório e ver um vídeo também no youtube esse link pode levar a esse relatório que também inclui a produtividade de água dos produtos agropecuários como frango ovos suínos leite e claro a produção de carne de boi e também apresentamos os números não só em quilogramas por metro clúbico por quilograma final de produto por metro clúbico de água usado mas também em termos de proteína e energia onde você vê que a carne bovina que tem uma pegada hídrica muito grande ela também não é tão ruim quando você olha em termos de proteína e energia bom comentários finais o sucesso do manejo de recursos hídricos em Nebraska tem resultado no imenso e grande impacto econômico a agricultura gera 290 mil empregos representa 24% da mão de obra do estado e 27% da economia do estado lembra-se da apresentação do Daniel onde a agricultura na Califórnia são 50 bilhões de dólares mas só representa 3% da economia do produto interno bruto a agricultura no Nebraska representa 27% da economia do estado então é uma atividade muito importante e para finalizar o COVID-19 tem afetado tem afetado a economia vai afetar primeiro já foram 18 abatedores nos Estados Unidos que já fecharam devido aos trabalhadores a estarem afetados pelo coronavírus e isso diminui a capacidade de produção da carne insuína em 20% e na carne envolvida em 10% no país e afeta toda a cadeia produtiva como eu te expliquei você vê que aqui os preços do etanol despencaram o preço de carne insuína também de carne bovina e também do milho de soja na produção isso vai ter um impacto agora mesmo os fazendeiros estão plantando as culturas mas numa situação muito instável porque a gente não sabe o futuro o preço e claro essas commodities também são plantadas e produzidas no Brasil no Uruguai e outros países da América do Sul e isso vai ter um impacto na economia mundial bom muito obrigado vou parando por aqui e passando a palavra de novo ao nosso moderador Chris muito obrigado pela apresentação muito boa eu vou fazer uma proposta para vocês fique à vontade não sei se alguém tem que sair por algum motivo a ideia era duas horas mas o público está bom e tem várias perguntas para ser justo com o público o erro na hora foi do moderador que se entusiasmou com as palestras fui entusiasmando e gostando das palestras e fui deixando me levar também então eu vou fazer umas três, quatro perguntas vou tentar variar eu vou pedir para vocês a gentileza agora não gosto muito de interromper mas realmente responder de forma bem direta só para a gente responder pelo menos umas três quatro perguntas e aí eu encerro tá a primeira pergunta Daniela é para você você ouvindo a tradução ou você quer falar em inglês se você puder falar em inglês seria perfeito mas eu posso de alguma forma ok a pergunta é do professor Verardo Montalvani ele pergunta que em Califórnia você tem um monte localizado como micro esplíncler drip irrigação com alta eficiência por que você ainda usa ferro irrigação que normalmente tem menor eficiência eficiência eu acho que isso é em mesura em vários farmos o nível de eficiência achado por growers com ferro irrigação com flood irrigação e estava em o range de 80% então eu acho que é uma misconception porque eu não 100% sure micro irrigação sempre reach higher eficiência do surface irrigação em addition to that the government and the policy makers in California are thinking about considering groundwater recharge that might come from inefficiencies of surface irrigation method as a beneficial use of water and so that will change the whole paradigm in so you know there's two things have to be considered together there's a lot of room for improving surface irrigation but a lot of growers have been doing surface irrigation for years and years and years are achieving high level of efficiency sometimes higher than micro irrigation because micro irrigation higher efficiency sometimes is given for granted and the system are not properly designed or properly maintained and we saw with irrigation system evaluation they were in some cases micro irrigation system were in the order of 40 to 50 percent application efficiency and so we have to look into things very carefully before saying that surface irrigation methods are not efficient okay thank you thank you danielle one question now for you alejandro you have several questions for you i'm gonna deliver it for you later on all right the question is why why this is from the rodrigo vieira why if you are having a lot of a lot of clogging on the emitters if you are using water of snow of the the of the of okay so if the water comes from the coastline most but it falls and comes through the rivers so in the transport of rivers you have to remember that Chile has 180 approximately 200 kilometers between 5000 meters of altitude of the Cordillera of Andes and zero of the Pacific Pacific so 200 kilometers have 5.000 meters to 0 meters so there so many sediment much limo fin much argil argil transport in water so the producer the producer who has the culture of maintenance of irrigation they don't know how when to trocar filtros limpar filtros trocar as aplicar ácidos então o taponamento é muito forte principalmente por isso gracias cláudio one question for you de marcelo de souza question qual o principal fator para vocês não fazer um manejo de irrigação como como no brasil não sei o que ele quis dizer aqui em relação arroz não sei se tem diferença muito vago né no caso do arroz nós temos só por inundação por causa de que se fosse o caso do arroz é que a produtividade do arroz uma das mais altas do mundo o produtor não vai ocupar em água quando tem rinde de mais de 11 12 mil quilos por hectare de arroz e de boa qualidade no caso do resto da agricultura o problema é que tem colocado pivô central na maioria das áreas agrícolas no qual a lámina na média dos temos uns 600 equipos em todo o país não é muita área de irrigação não chega mais de 40 mil hectares de pivô central a lámina média não é mais de 3,5 4 milímetros por dia do pivô então sempre está em déficit quando o verão vem com pouca chuva tem sempre déficit e aí o potenciais do rendimento nunca são alcançados graças cláudio peter 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 one one for you the question is how do you how the irrigation management is doing in australia i mean i think it's what equipment are you using or farmers just do it doing by like without any control we've got the whole spectrum in australia with the majority of our irrigation management is surface irrigation of which a great proportion would be furrow and i agree with daniella's observation it can be very efficient it can also be very inefficient but we've got some very high efficiencies there's a big upsurge in centre pivots and lateral moves that's been the big market sector move and there's a lot of good management developing there there's micro irrigation in horticulture mostly that's drip and micro spray the usual variations there and on our pastures we still have I guess spray lines and maybe big gun travelers which I would like to see changed but we've got the whole spectrum is that the question Lenu? yes 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 exactly I mean but regarding the equipment are you using like tensiometers and for measurement and how do you do it it's more like climatic and modeling and yep well the what shall we say the more high-end crops the more profitable crops are using soil moisture probes a lot the lesser value crops tend to at the worst end just be on a fairly fixed schedule or when the plant looks like it's wilted the more advanced ones are beginning to use satellite telemetry satellite imagery there's even some trials being done with canopy temperature sensors and leaf diameter sensors so we've got the whole spectrum going there but the predominance would be by soil probes and I don't think I mentioned weather-based but there is weather-based scheduling going on and there's a trend we're trying to we are seeing which is into satellite imagery ok thank you Chris one one for you Chris that's that's my question for you just I'm going to speak in Portuguese so I think the guy is translating quando eu morei Nebraska o grande problema era trazina vou fazer duas perguntas te dar oportunidade de vocês explorar um pouco mais existe esse problema de atrazina ainda na contaminação da água e como é esse acordo como a água subterrânea é tratada nos Estados Unidos porque o Galala a gente sabe que ele pega vários estados como é que você por exemplo Nebraska usando mais água se relaciona com Texas existe algum acordo nesse sentido ok primeiro o assunto atrazina atrazina continua sendo um problema na água superficial principalmente e estamos entrando justamente na época do ano onde a concentração é maior que atrazina vem do herbicida e aplicam no Roundup Ready o milho então ele é um indicador inclusive ele é usado como indicador de outros químicos porque ele é fácil de medir na água superficial e então ele é problemático e continua sendo quanto a tua segunda parte da pergunta o o o aquifero apesar do aquifero high plains aquifer tem o mesmo nome né e eu mostrei o mapa da extensão tal existe uma estrutura geológica mais ou menos na fronteira entre Nebraska e Kansas onde essa comunicação realmente é cortada né não é que nem uma grande banheira tá então por isso que a parte sul do Aquífero está tendo esse rebaixamento significativo e a parte norte no Nebraska continua estável porque além de ter a espessura saturada maior, temos a zona de recarga maior e temos a contribuição dos rios que vem do degelo das montanhas rochosas então o balanço hídrico no Nebraska é bem diferente dos outros estados eu tinha pensado mais, Cris, no sentido institucional entre estados, como por exemplo um estado mais abaixo ele pode sul, ele pode processar por exemplo o estado mais acima por estar overusing that water ah, tá então a água subterrânea não existe não existe problema legal entre os estados, existe problema legal com a água superficial tanto é que o Kansas tá o Kansas processou o Nebraska e o Colorado porque pelo acordo tinha que ter uma certa vazão na fronteira entre os dois estados entrando no Kansas todo ano não, um certo volume vazão de água e volume e por causa do bombeamento no aquífero que está conectado com o Republican River tá essa vazão de base diminuiu ou desapareceu né então por isso que eles processaram o Nebraska tá então em água superficial sim mas em água subterrânea não não existe isso porque pelo menos pelo que eu conheço dentro do do High Plains Aquifer não existe problema legal entre os estados certo muito obrigado Chris thank you thank you Peter Daniele obrigado Claudio Alejandro com prazer obrigado pela disponibilidade de ficar um pouco mais né thank you for to stay a little bit more Peter Daniele I mean I think the presentation was very nice and I think what is best of this webinar I used to say this to my colleagues is not the amount of people that are watching us right now is that this is gonna be recorded and the people can watch and the numbers are gonna increase as people keep watching and seeing the presentation the talk you know I know sometime when we we go a little bit I mean beyond the time we planned some people can get a little bit frustrated but I mean I think that's part of the game okay thank you very much and I'm gonna start closing now I think Roger now is gonna take the lead from now on I just just ask for you to stay a little bit more okay if you want me more to say thanks Lene thank you very much thank you Lene obrigado muito obrigado Lene thank you Lene thank you everyone thank you Peter I'm gonna send you a message tomorrow I'd like to talk to you also about this meter that you are working with to measure discharge irrigation you know it's something that's coming to Brazil as well oh okay sure yeah I just read in your CV that you are like auditing yeah yes that's part of part of it yep yeah no worries thank you thank you I'm not sure it's done Roger it's with you yep I think Roger is finishing Lene do you think you will need a presentation a PDF of the presentation for the audience yeah I think that would be nice that would be nice Daniel if you if each one of you could share so I think it could be if that if you allow it I think Silvio could put it at Inovagri so people can access and see even I think the presentation was very nice very you inovagri Obrigado.